Bom, estamos aqui com o William, ele era o favorito nas apostas, porém foi eliminado na primeira fase, né? E aí, William, o que você achou dessa primeira fase? Foi bem disputada, o que você acha? Acho que sim, foi uma fase muito bem disputada, temos jogadores aí que estão surpreendendo, pessoas que não são as favoritas e estão mostrando que tem alguma habilidade, tem algum conhecimento. Eu mesmo lá jogo isso aí há muito tempo e tomei um pau, então é complicado, é complicado, porque na hora você tá lá achando que vai ganhar, faz uma escolha errada, e alguém que, apesar de não conhecer tanto, estudou bastante ali no último momento e conseguiu, então tem que valorizar também, acho importante. É, a Amanda continua estudando, né? Acho que ela não ficou muito satisfeita com o resultado dela, porém foi vencedor. A Patrícia lá precisou da sua ajuda, né, pra fazer algumas configurações do jogo, você ficou surpreso com a vitória? Fiquei um pouco, sim, acho que sim, a pessoa já tá ali confusa com os controles e mesmo assim ganha, é algo fora do comum, é improvável. Mas de novo, realmente é aquela questão do jogo, né, da toa que chama jogo. Justamente isso, que às vezes o improvável vence, o improvável vence. Agora, é importante salientar também que nós teremos, com certeza podemos dizer, uma final entre homem e mulher. Muito importante, porque nós temos de um lado da chave as mulheres, de outro lado da chave os homens, apesar que os homens lá desse lado aqui também não é tão homens assim. É, realmente é algo questionável, né, historicamente. E o que você espera dessa próxima batalha entre Lucas e Felipe? Felipe agora é o único que tem favorecido na aposta, né, na verdade essas apostas ficaram divididas entre você e o Felipe. O que você acha que vai sair dessa batalha? Eu acho que vai ser uma batalha bem azerrada, porque ambos ali conhecem de Pokémon, ambos conhecem o jogo. Porém, temos o fato que o nosso senhor Mórmon está enfermo, está ali com algumas doenças, então é complicado, porque ele vai ter ali a sua visão ali meia conturbada, vai estar confuso, vai saber o que fazer. Então vamos esperar que ele consiga superar isso, para mostrar que ele é um atleta de primeiro nível. Deixando claro que a doença não é infecciosa, certo? Não vou passar para os outros competidores, a gente sempre preza para o nosso... Contagiosa, desculpa. A gente preza pelo bem-estar dos participantes, inclusive a gente deixou para a decisão de participar e fazer esse campeonato hoje, por decisão do Lucas, e ele preferiu continuar para não afetar a agenda de competição. Mas inclusive uma atitude louvável, achei muito legal essa atitude dele. Nós estávamos todos dispostos a adiarem um dia o campeonato por conta disso, mas ele foi lá e com convicção disse, não, irei participar. Algo que inclusive deixará o prêmio, caso ele ganhe, com muito mais valor do que normalmente. Muito obrigada pela participação, William. Muito obrigada, agradeço. Obrigada. 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 Returning to its Poké Balls! Oh! It's Donface! What's this? That is Little Denny! How will this newly switched out Pokémon fare? Vicious Attack! Hit! That was good! What'll it do? Shale the weak spot! They're both hanging top! Hang on, Earthquake! That's it! Down it goes! What Pokémon will appear next? What will be next? Oh! It's Kylo's one! The crowd's excitement is building from this heated battle! A gust of icy wind! Drill the weakness! Oh! It has no strength left! Which Pokémon will join the battle now? Next Pokémon is ready! Oh! It's Eagle! Two Pokémon remain on each side! Sparks are flying from both teams! It's m***s here! It's m***s here! It's m***s here! I hate that! No! 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 So it's green! Só que ele é verde, exato Vamos lá, vamos ver se o Floquinho O que o Floquinho vai fazer? Ixi Estamos com o jogo Não aconteceu nada, gente O que será que vai acontecer? Felipe está com 63 de HP no seu segundo Pokémon Eu acho que quem apostou no Felipe se lascou também E o Lucas está mostrando que a enfermidade não vai detê-lo Ele está com determinação Felipe perdeu seu segundo Pokémon O Felipe agora ou tem que dar muita, muita, muita sorte Ou se não, está bom para ele É, o Felipe falou que não é sorte, né? Porém, a gente está vendo que ele volta com o Crobat É um Pokémon corte Foi decisivo na primeira batalha em que ele participou Mas ele está com apenas 137 de HP Será que ele vai bater o Pyrus Wyrm? Hum, ele voou Usou uma estratégia bem esperta Está voando E o Pyrus Wyrm perde seu ataque com o era esperado Vamos ver o que o Morceguinho vai fazer agora Próximo ataque Tem que tirar danos Uou, tirou bastante O Lucas treme na cadeira Será que o Felipe... Mas pode ser da febre Felipe pode ter pensado isso estrategicamente Para criar esse frisson no final da batalha Da batalha, com certeza Ele tem 84 de HP Precisa bater o Pyrus Wyrm e o próximo Pokémon E o Lucas com certeza vai perder Como eu disse Eu sou especialista em Pokémon É que o Crobat está voando muito alto De fato, fica difícil para o Pyrus Wyrm atacar Agora ele vai... Acaba com o Pyrus Wyrm Vamos para o próximo Pokémon Do Lucas Agora é decisivo Se o Lucas Não estiver com Pokémon Bom Para esse tipo de Pokémon Ele pode dar adeus Ao Pokémon Stadium Ele entra com Pokémon aquático Ele entra com essa meba aí Essa coisa estranha Chamada Quark Siren E ele voou mais alto Vamos ver Será que o Surf do Quark Siren Vai derrubar o Crobat? Ataque perdido É Não É, não foi muito efetivo Vamos ver se o Surf do Quark Siren Vai Chegar Morreu Agora o Lucas Vence a batalha O Pokémon é sempre um jogo surpreendente, né Renata? Eu acredito que não Eu acho que os vendedores... Vai se ferrar, Renata Eu ia falar que não é surpreendente Porque as pessoas que ganharam Usaram uma estratégia muito forte, né? Ah, bom ponto de vista Gostei E agora... Vamos para o segundo jogo Entre Amanda e Patrícia Vamos ver se o que acontece na segunda batalha da semifinal Voltamos com a última partida da semifinal Patrícia e Amanda Duas garotas, gente, na semifinal Uma só apenas é para a final Ó, bem acirrado Patrícia entra com o Mr. Mind E Amanda é com o Articuno Passarinho e palhaço Não vou fazer nenhuma piada sobre isso É, que você já fez Vai ter briga? Vai ter briga? O William é namorado da Amanda e está do lado dela Ele pode respeitar as regras do jogo e ajudá-la Até porque optar entre irmão e namorado é uma decisão Muito complicada a se tomar Difícil E a Amanda aí entra com vantagem Tá bem... ainda equilibrado, né? Mas acredito que o Articuno... Com dois Pokémon esforços, né? É, o Articuno, ele se destaca um pouco em mão aéreo Então ele consegue ter um ataque um pouco mais assertivo Temos a participação do Felizinho Que é um gatinho muito lindo aqui E foi um ataque crítico Podemos ver se o Articuno vai eliminar o Mr. Mind Quase mata o Mr. Mind O Palhaço É bom eliminar o Articuno agora porque Patrícia vai perder o Pokémon Próximo segundo, nossas competidoras vão trocar de... Ah, atacou o Articuno e a gente vai pro saco Quem se vai eliminar o Mr. Mind, Renata? Poliweth ou Golem? Olha... Eu acho que vai ser a pedra, hein? O Cocôzinho Golem O que você acertou? Como eu falei? Cocôzinho É isso aí Lembrando que é a Renata Casas, tá, gente? Eu não faço piadas desse nível O Palhaço vai voltar... Será que vai tirar o Golem também? Golem é um... Ah, Mr. Mind O Palhaço vai voltar pro circo? Volte para a Pokébola Vamos esperar a próxima decisão da Patrícia Voltorb ou Ursurin? Eu acho que a vez escolheu o Ursurin, hein? E novamente você é certo O Ursurin, o Ursinho Eu acredito que a estratégia de vocês são similares Então é possível que a Patrícia ganhe esse campeonato novamente Como você ganhou no último Gameday Olha, Renata Eu acho que são situações diferentes Eu era muito mais competente Então... Tô brincando Falhou! Errou! Mas o Ursinho, ele é forte É, o Ursinho é forte Eu acredito que a Patrícia tem uma grande chance, sim, de ganhar Mas não porque eu penso igual a ela A Amanda está um pouco tensa, né? A Patrícia está um pouco mais distraída, mais contraída Eu acho que seria bom pra saúde de todos mental aqui Se a Amanda não ganhasse Porque senão ela vai falar até 2040 Pior que eu Você acha que a Patrícia não pariu mesmo? A Patrícia, ela é mais... de boa zona, entendeu? A Amanda, ela é mais competitiva E o Ursinho mal se avala, né? Pouquinho saiu E... tá open um tiroteio aqui Não, eu acho que é todos Ou um tiros Estamos numa zona segura, Edita, hein? Tá, pessoal? A gente não expõe nossos competidores ao risco E... E o Ursinho vai brusar E eu acho que a Amanda pode levar essa batalha, hein, gente? Será? Será que vai ser o Lucas cursindo e a Amanda com o Mar no final? Nessa final de Pokémon? Eu apostaria no Lucas, Renata E você? Eu apostaria no Lucas, viu? Apesar do estado dele debilitado Eu acho que ele tem grandes chances Mas tudo acontece no Pokémon, né, gente? Tudo acontece A batalha só acaba quando o Juiz apita Então temos bastante chão pela frente Bastante chão A Trissa ainda com um Pokémon elétrico Ela pode se sair bem nessa Ou não, porque é pedra, né? Não, ó Não fez nem É O Golem Um ataque super evitivo E elimina no primeiro golpe Foi eliminada A Amanda vence essa partida A Patrícia sai das costas para o Juiz A Amanda está na final Lucas e Amanda na final do Pokémon estéreo Começamos novamente com A batalha entre Patrícia e Felipe E aí, William, o que você acha dessa batalha que pretende ser rápida? Eu acho que é uma batalha que Terceiro e quarto lugar Ninguém se importa muito, na verdade É uma batalha que ninguém foca em nada Então é só esperar acabar mesmo Mais rápido para poder chegar à final E na final, o que você espera, hein? Acho que... Lucas ou Amanda? Eu acho que as mulheres estão se surpreendendo aí Eu acho que a Amanda tem chance, hein? De ganhar esse Pokémon aí Já aconteceu na última edição e agora nessa de novo Patrícia quase perde o seu Pokémon Eu acho que é uma batalha que não é capaz de ir Mas o outro parece que é difícil Será que tem chance ou não? Será que a Patrícia ainda fica em terceiro? Eu acho improvável Os Pokémon do Felipe estão fortes Ele sabe usar muito bem os ataques Cuidado! É um ataque que poucas pessoas usam mais Pouco ativo, mas foi o suficiente Agora a pessoa que estava aqui no momento vai voltar E eu vou ter que sair, tchau, tchau! Eu estava aqui no momento, voltou Porque agora não é o momento A pessoa que estava aqui foi se hidratar Fumar numa água Patrícia ainda com o Mr. Rhyme O Pokémon mais forte que ela tem atrapalhado Será que vai ser o suficiente para bater o Drunk, Renata? Eu acho que tá pau a pau, hein? Tudo pode acontecer Bom, veremos o ataque da Drunk Quase! Mas a Triquinha Não pode fazer isso com a Triquinha Os ataques físicos do Felipe são bem fortes E os Pokémons da Patrícia tem poucas defesas Normalmente, Pokémons Psíquicos Eles têm uma defesa mais vulnerável Eu percebi que a Renata Simona estudou bastante Pokémon, hein? Ela foi formada em Pokémon Na verdade, como eu sou um Pokémon psíquico Eu consigo ler a mente dos competidores e a estratégia que eles estão usando Ah, muito bem, muito bem, entendi Tchau, Mr. Mine e Patrícia Gostamos muito da sua participação e estamos surpreendidos com o seu resultado Você chegou muito longe, tá? Não fique triste É porque depois não vai dar tempo de eu comentar Então eu tô adiantando Ela entra com o Pupter Ela entra com o Pupter Ela entra com o Pupter E o Duffer não está um pouco... Furioso Pupter Por favor Pupter Pupter É Pupter Línguês britânico Pupter Foi mais rápido que o Duffer Mas não foi o suficiente para eliminar o Pokémon Patrícia joga com sua última escolha Essa mistura de elefante com tatu Que é super efetivo E elimina a Patrícia no primeiro ataque Patrícia Patrícia amou e teve tempo de se defender, gente Ela perde a batalha Felipe era o último favorito Ele fica em terceiro lugar E nós vamos para a final desse campeonato Lucas e Amanda Ditta Quem será que leva essa? E aí